Fala minha gente, o tio chegou chegando aqui pra dizer que eu atrasei os vídeos essa semana porque meninos, eu peguei essa gripe influenza que me derrubou, rapaz dores no corpo, mal estar, calafrio, tô suando aqui ó, frio, né febre que realmente não passa, dipirona com nada, difícil baixar a volta enfim, minha gente, tô me recuperando, tô bem, mas ainda ali não tô 100% então vou gravar uns 4 vídeos pra vocês, tá, fazendo isso por vocês pra não deixar passar em branco, nem o momento que o tio começou o canal todos os eventos, pelo menos o tio fez umas 4 lutas aí, então não tô 100% então, minha gente, conto com a colaboração de vocês vou fazer 4 vídeos dessa vez, porque o tio realmente tá se recuperando, minha gente então é isso, vamos pro vídeo então simbora nós falar dessa luta principal desse UFC Fight Night entre ele, Max Holloway, versus ele, Arnold olha aí, minha gente, quem será que vai ganhar essa luta? vamos fazer análise de palpite junto? hã? então, simbora nós então simbora nós começar a falar dele, o ex-campeão da categoria Max Holloway o abençoado, minha gente, ele que tem 31 anos de idade Holloway que tem um cartel de 23 vitórias e 7 derrotas das últimas 5 lutas de Holloway no UFC, são 2 vitórias e 3 derrotas sendo que essas 3 derrotas, minha gente, é pro mesmo lutador Alexander Volkanovski, um monstro, se ele perdeu 3 vezes pro Volkanovski e em sua última luta, que foi em julho de 2022, pra ele tentar recuperar o cinturão ele perdeu para o Volkanovski pela terceira vez, minha gente, por decisão unânime bom, agora vamos falar um pouco tecnicamente sobre ele, sim Max Holloway, minha gente, ex-campeão da categoria Max Holloway, que tem uma ótima envergadura pra categoria e realmente faz o uso muito bem feito dela com a sua técnica, né? o seu boxe, realmente, o seu volume de mão ele tem um volume de mão absurdo, muitos jabs ele troca ali a base, todo momento, confundindo o seu adversário trabalha de destro, trabalha de canhoto joga muitos jabs, muitos diretos na linha de cintura dos seus adversários e de repente ele tem uma combinação que ele espeta ali com o jab a linha de cintura do adversário o adversário vai defender, ele já joga na cabeça e vai batendo, vai minando principalmente a linha de cintura ali do seu adversário fazendo com que o adversário recue e ele vá agredindo não tem tanto poder de nocaute assim ele vai construindo os seus nocautes técnicos que aconteceram em sua carreira conforme o andamento da luta porque ele tem muito volume de mão não está no seu auge em sua última luta ele realmente performou muito mal contra o Alexander Volkanovski não gostei da apresentação dele já com o Iaí Rodrigues que ele ganhou, foi uma guerra aquela luta ele teve que recorrer ali pro grappling derrubando o Iaí Rodrigues porque realmente na luta em pé eu não sei se já está virando a chave ali muitos combates duríssimos não estou sentindo tanta confiança assim no Max Holley mas é um lutador extremamente técnico agressivo tem uma ótima defesa de queda e é ex-campeão da categoria muito respeito esse é o Max Holley tecnicamente caminhos da vitória pra ele o ex-campeão Max Holley minha gente Max Holley vai ter que trabalhar ali principalmente os seus jabs sim, ele não pode deixar o Allen se aproximar encurralar ele ali pra usar a sua velocidade então, pra ele tirar um pouco do ímpeto inicial do violento, do agressivo Arnold Allen ele vai ter que usar muitos jabs muita movimentação trocar muito de base pra ir confundindo de canhoto pra destro pra ir confundindo ali o Allen trabalhar muitos golpes de encontro principalmente o seu direto o seu direto de direita porque o Allen ele joga muito bem ali os seus cruzados porém ele às vezes acaba se expondo demais e o Holley tem uma precisão assim tem uma técnica muito boa no boxe e uma ótima precisão então ele pode trabalhar o direto ali de encontro pra cima do Allen ter trabalhado a sua defesa de queda porque provavelmente o Allen vai tentar fazer o misto vai começar trocando e tentando mudar de nível tentando usar o jogo de Grappin o jogo de Wesley e bater e sair bater e sair o Rollo esperando o momento certo pra tentar entrar com um golpe de encontro pra nocautear o Allen ou pelo menos abrir caminho ali pra um nocaute técnico esse é o caminho da vitória pra ele Max Rollo aí minha gente agora vamos falar dele minha gente o todo poderoso Arnold Allen ele que tem 29 anos de idade Allen que tem um cartel de 19 vitórias e uma derrota Allen que tem 10 lutas e 10 vitórias consecutivas no UFC minha gente sim em sua última luta ele venceu Kelvin Cater o Kelvin Cater na verdade se contundiu minha gente mas deram a vitória pro Arnold Allen em outubro de 2022 que foi sua última luta mas olha 10 lutas no UFC e 10 vitórias o menino vai pras cabeças hein minha gente anota aí o todo poderoso de acho então simbora nós falamos um pouco tecnicamente sobre ele Arnold Allen um inglês porradeiro minha gente Arnold Allen é um lutador intenso essa é a palavra é um lutador que trabalha muito bem o seu box trabalha muito bem os jabs principalmente os seus cruzados que são muito rápidos trabalha muito bem a linha de cintura do seu adversário também trabalha a combinação jab cruzado e lambidinha chutes na cabeça chutes no corpo ele tem um time de queda muito bom também tem um bom nível ali no grappling na entrada de queda tanto no single quanto no double é um lutador frenético que se movimenta o tempo inteiro e tem realmente uns cruzados precisos e velozes esse é o Arnold Allen tecnicamente minha gente vamos dar vitória pra ele Arnold Allen e minha gente Arnold Allen vai ter que encurtar a distância pra cima do Max Holley não pode deixar a distância da média pra curta para o Max Holley que tem muito volume de mão tem um box excelente judia também muito na linha de cintura cintura cabeça ele vai minando vai machucando o seu adversário então o Arnold Allen que tem um excelente box vai ter que encurtar essa distância usar a sua velocidade a sua juventude e o seu preparo físico pra jogar ali as borrachadas tanto na linha de cintura quanto os seus cruzados na cabeça do Max Holley tentando clinchar ali o Max Holley tentando derrubar no single ou no double trabalhar aquele jogo de clinch combinações também sempre que jogar o jab e o cruzado dele que é muito rápido principalmente o de esquerda que os adversários não sabem nem da onde vem e tentar trabalhar se derrubar o Rollo e o seu grande empalde agressivo e violento esse é o caminho da vitória pra ele Arnold Allen e a gente quem vai quem tem certeza provido quem certeza Arnold Allen vai vencer o Max Holley como como porque se você curte o canal deixe seu like se inscreva no canal e se puderem por gentileza compartilhe esse canal com pelo menos um colega de vocês que é importante pro YouTube perceber que o canal está crescendo e começar a distribuir os vídeos do tio gente conto com vocês pra eu voltar aqui com tudo com energia com vontade principalmente vontade de saber que o canal está crescendo e que vocês estão me ajudando minha gente é nóis fui